Agora em Cascavel, um casal de idosos, que já é outro fato, está passando por dificuldades financeiras e de moradia. Eles precisam reformar ou construir uma casa nova, pois onde estão, a situação está precária. Aqui foi o Wagner Kras contando a história da Dona Maria. Em Cascavel, é a Beatriz Frenner falando a história deste casal. Hoje nós estamos no bairro Brás Madeira, aqui em Cascavel, na rua Rio das Antas, para atender um pedido de ajuda dos moradores daqui. A gente conversa agora com o seu Paulo, que mora aqui nessa casa, também quer fazer esse apelo, esse pedido de ajuda. Paulo, o que você gostaria de pedir e o que vocês estão precisando? Primeiramente, eu criei uma ajuda na casa, né? Porque a casa está muito velha, antiga, e eu queria uma ajuda, uma casa, que eu vou ter que fazer outra, né? Hoje o senhor não tem condições de... Não tem condição, só aposentar, mas eu ganho muito pouco, né? Então eu tenho que me virar por fora, e a força está bem fraca para parar, né? Então não tem jeito dele. A casa é antiga, vocês precisam reformar? É, porque vai ter que demanchar tudo ela, né? Que é madeira, na casa de madeira. Daí, do jeito que fizer, já deve estar bom para a gente, né? Tanto que fique firme, né? Qual que é o principal problema lá dentro? Tem algum vazamento, alguma goteira, afiação? Não, por enquanto goteira não tem, que a gente sempre cuida, né? Mas o problema é a casa que está entortando, né? Já digo assim, a casa está... Os tipos já estão podres, né? Então, eu digo, tem que modificar tudo ela, inteiro, tem que demanchar ela. E o senhor também trabalha, né? Pode também divulgar o seu trabalho, quem quiser, tiver interesse. É, o meu trabalho com todo mundo na vida, as pessoas sabem, entendem, né? De jardim, tem que ir nos poucos, a gente já não tem... Para sair da casa é o maior trabalho, tem que andar empurrando carrinho, né? Então, eu já digo, não tem que andar a pé, longe, né? A resuma da casa, vocês gostariam de receber materiais? Qual que é o pedido de ajuda de vocês? É dinheiro? É, apesar de que o material, o dinheiro, qualquer coisa que a pessoa pudesse ajudar, né? É uma grande coisa, né? Para mim, me ajudava muito. Certo, Paulo. A gente mostra aqui para vocês o carrinho que ele utiliza? É, eu tenho, eu tenho certeza que eu ando com outra máquina ali em cima, né? Você anda a cidade inteira com esse carrinho? Anda a cidade inteira. Eu digo, eu vou lá para o porinho da cobra. Que é lá para o outro lado? É, lá para o outro lado, para a FAG. Olha só, aqui do Bras Madeira até na FAG é longe, né? No Parque São Paulo, lá na... Não tem preguiça, né, seu Paulo? Não tem preguiça. Não tem preguiça. Sete horas eu estou lá no serviço. E nem empregado não vai. Empregado pega oito horas, oito e meia. E eu sete horas já estou lá, né? Só volto lá para sete e meia, oito. Olha só, e quem quiser ajudar ou até mesmo contratar um serviço do seu Paulo, então, pode entrar em contato pelo telefone 999884614. Repetindo para gravar bem aí, 999884614. E com esse telefone você pode contratar um serviço do seu Paulo, como jardineiro, para fazer um serviço. Já é uma forma também de ajudar, né? E também entrar em contato com ele para ter mais informações para como fazer esse repasse dessa doação. Tanto de materiais de construção, quanto também de dinheiro. Já que a família não tem condições de fazer a reforma dessa casa e está precisando aí dar uma melhorada aqui na residência. De Cascavel, Beatriz Frenner. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Beatriz.